Estou aqui representando a pessoa do presidente do PNPB, Paulo Marcos, e representando também a pessoa do senhor Galileu Teixeira Machado. Quero caracterizar o PSB por esse evento, a hora realizada nesta noite e hoje. Quero dizer que o PNPB também vai abraçar essa causa. O PNPB acredita muito que nós, parlamentares, devemos estar aqui trabalhando para o bem comum, que é a Divinópolis. Divinópolis, em primeiro lugar, o PNPB faz um trabalho muito...